Hey seus lindos, já estou aqui no avatar e vamos clicar no Magnet Place, vamos clicar na bússola e você vai pesquisar por esse nome Mercúrio Nubby Trapeze E a gente vai tá pegando esse primeiro item, é só você tá clicando nele, você vai tá colocando a opção de Free, vai colocar na opção de Get E agora a gente precisa tá mudando a cor, pra tá mudando a cor dele, você vai vir aqui no seu navegador e vai tá colocando na opção da parte da Skin Color Colocar em Advanced, vai colocar na opção de Cabeça e colocar nessa cor que é o preto, colocar em Aplicar Depois você pode tá voltando no jogo Agora é só você vir na opção de Cabelo e tá aplicando o cabelo preto, tá? Esse daqui é grátis, por isso que eu tô colocando ele, pessoal Ele dá essa impressão que tá sem cabeça, que é como se tivesse sem face, mas é uma opção aqui nova que tem Outra cabeça a gente vai tá clicando no Marketplace aqui e pesquisar a gente por Bobby Free Se você pesquisar aqui vai aparecer aquele personagem que tem essa cabeça circular, esse personagem aqui Você clica pra tá resgatando no botão verde e aí é só você tá equipando E aí é só você vir aqui na opção de Cabeças e tá equipando a cabeça dele, pessoal Agora é só você colocar o cabelo, vou colocar o mesmo E fica mais ou menos assim, olha que legal e parece que ela também tá sem cabeça Outra opção grátis Vamos pra mais uma opção A próxima vem no Marketplace e você vai pesquisar por Toaster Free Põe Free porque aí fica mais fácil da gente encontrar, pessoal É essa opção aqui, olha Vamos tá testando porque eu acho que deve dar pra usar ela Vamos colocar aqui no botão verde escrito Free e colocar na opção de Get Vai aparecer aqui Push Agora é só clicar aqui na opção das cabeças e a gente vai tá aplicando ela, olha que legal E vamos tá aplicando o cabelo pra ver se dá pra usar ela também Ela fica com um efeito meio quadrado, então teria que ser um cabelo um pouco maior, pessoal Mas acredito que dá sim pra usar pra alguma coisa Na verdade eu achei que pareceu que ficou como se fosse cabeça sem rosto, pessoal Mas também é uma opção engraçada aqui pra gente tá usando E vamos pra mais uma opção Vamos clicar no Marketplace E você vai tá pesquisando pelo Boogie Buddy Você vai pesquisar esse personagem aqui Você vai tá clicando nesse primeiro O meu já tá na cor preta, tá? Então você tem que colocar na cor preta Vou clicar aqui no botão verde e colocar aqui Eu vou colar na parte de customização pra ir mais rápido Vou vir aqui na opção das cabeças e vou tá aplicando ele Depois disso é só você aplicar o cabelo que tem que ser exatamente a cor dele Vamos tá entrando aqui no Marketplace Clicar na opção de cabeças Tá clicando de novo em cabeças que é o primeiro Vamos clicar nesses três pontinhos e colocar aqui na opção do preço como 0 e 0 Depois a gente baixa aqui e coloca em criações recentes e vai tá aplicando Lançaram várias novas faces grátis, pessoal Olha que legal, temos essas faces Essas aqui em formato de emoji muito bonitinha Essas em formato de planetas Então a gente tem aqui, olha, o sol, a lua, a terra Esse de smurf bem legal Entre outras Inclusive até mesmo os faces de Halloween Olha essa daqui de cabeça de abóbora Que legal, pessoal Tem as fofas também Olha que gracinha Lançou muitas cabeças novas E é bem fácil, pra você tá pegando é só clicar nesse botão verde E tá clicando em Get Aqui tem aparecer que foi comprado Caso esse botão não apareça como comprado Você espera mais alguns minutinhos e pega de novo Enquanto eu tô pegando as faces, pessoal Já deixa o like, se inscreve no canal Estamos com uns 100 mil inscritos Comente a hashtag e minota se você quiser aparecer no final do próximo vídeo Aproveita e siga meu canal de gameplay E postei vídeo hoje lá pra vocês Tem vídeo toda segunda, quinta e sábado, tá bom? Depois você pode vir aqui, olha, em parte de customizar Vem na opção de cabeças E aqui vão aparecer todas as cabeças que você tem Eita, pessoal, esse foi o vídeo Se você é o lindo ou é linda De verdade chegou até o final dele Comente lua aí nos comentários Que eu vou tá dando coraçãozinho Todo mundo que comentar Eita, esse foi o vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau